O jovem Loli Gebim ficou famoso nas redes sociais depois de viralizar por causa de um vídeo com esses tamancos. A cena inusitada foi gravada por Loli e compartilhada logo em seguida, mesmo que a uma asta Gebim não tenha gostado muito da ideia. Eu quero saber quem que comeu os tamancos! Primeiro ela ficou brava, né? Porque esses antigos não gostam de ser filmados, né? Mas depois que eu mostrei pra ela que eu tava ficando assim com um pouco de fama, né? Ela até me deu os tamancos agora de presente. Não demorou para que o jovem de apenas 20 anos virasse febre nas redes sociais e também na festa do imigrante. No primeiro dia que eu fui, daí vieram algumas pessoas sem tirar foto, né? Mas foi pouco. Daí no segundo dia eu lancei aquele vídeo com a uma do tamancos que ela tava brava, que eu peguei o tamancos dela, né? E daí isso lá estourou na internet e daí foi uma loucura, né? O pessoal vinha e pedia pra tirar foto e... Meu Deus! Eu não tava acostumado com isso lá, né? Foi uma loucura, sinceramente. Na festa do imigrante, realizada em Timbó, o traje de loli acompanhado dos famosos tamancos logo virou a marca registrada do humorista. Que a gente que é alemão, tamanco, nós usamos todo dia, né? Pode ver, tu chegou aqui e eu já tava com o tamanco. E isso mesmo é uma coisa assim que uns anos atrás se via bastante, né? Hoje em dia não tem mais, né? Então eu pensei, não, eu vou com o tamanco pra dizer que a gente é alemão raiz. Já nas redes sociais, Aleph Gustav Gebim, ou melhor, o Loli, como gosta de ser chamado, tem mais de 80 mil seguidores. Um feito conquistado em poucas semanas. Uns anos atrás eles davam risada quando eu ia na escola por causa do jeito de falar, né? Hoje eles pedem pra tirar foto com o Loli, que bem. Por causa do meu padrinho, né? O Levi. Ele me deu aquela vez um celular novo, né? E disse, Loli, comece a gravar a vida e botar lá no Instagram, né? Daí funcionou, né? Eu tô ganhando agora minha vida hoje com comercial, né? Hoje de manhã eu gravei vídeo, amanhã eu vou de novo. Agora de noite eu vou numa entrevista lá em Dayal, naqueles podescasts, sei lá o nome, né? E tô ganhando a vida, sim, né? Só com comercial. Por enquanto, né? Vamos ver como é que vai isso ali. A fama repentina trouxe algumas mudanças na rotina de Loli. Mas nada que tirasse a essência da sua vida simples. A minha rotina, sim, agora mudou bastante por causa disso ali, né? Daí tem que fazer vídeo, tem que fazer propaganda pro pessoal que eu tô vivendo disso ali, né? Só que a minha rotina eu sempre falei, né? Se um dia eu tiver que deixar de fazer as minhas coisas por causa disso ali, eu abandono tudo. E de manhã eu trato o cavalo, né? As galinhas lá atrás, que nós temos sítio ali, os porcos. E daí a gente faz um pouco de serviço na roça e é assim, é... Um dia a dia, assim, meio que de colono, né? Não tem muito mistério, não. Eu não pensava que ia tão longe, né? Agora que tá ali não dá mais pra correr disso lá, né? Tem que continuar. Mas tá... Tá gostoso essa vida ali, tá? Loli garante que o que é compartilhado nas redes sociais é o que vive no dia a dia. Essa é a minha vantagem. Eu não preciso criar um personagem. É só eu trocar de roupa e botar aquela roupa que o pessoal tá acostumado a ver do Loli que vem. Porque eu falando normal, que nem nós estamos conversando agora, eu tô sendo eu mesmo, né? Então eu não tenho dificuldade pra isso ali. E é só apontar o celular na cabeça e começar a falar e eles dão risada. Então eu não preciso ficar pensando, ah, o que é que eu vou fazer. Eu só cravo ali uma coisa e posto e deu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti